As declarações da presidente Dilma Rousseff na segunda-feira provocaram reações nos primeiros manifestantes que já chegaram ao gramado do Congresso. Primeiro, as bolas de futebol reclamando uma política de segurança pública para o país. Os médicos também protestam contra a vinda de médicos do exterior para atuar no interior do país. Por isso, eles trouxeram um boneco chamado Doutor Saúde para marcar essa posição. O Francisco Lima, que é dentista, apoia esse movimento e explica as reivindicações dos médicos. Não precisamos de médicos vindo de outros países com certificados duvidosos. O que nós queremos é que os médicos sejam remunerados, queremos mais um aparato hospitalar para que o hospital funcione de verdade. Só assim a situação médica no Brasil vai ser resolvida. Melhorar, no caso, as condições dos médicos brasileiros. Exatamente. Melhorar a condição dos médicos brasileiros que moram aqui, residem aqui, compreendem e sabem as questões em demanda dos hospitais públicos. Muito obrigada. Glauciene Lara para a TV Senado.